Bem, voltamos com o nosso programa Falando em Tecnologia. Essa semana nós estamos debatendo aqui as questões das redes sociais. Estamos com três convidados aqui, especialistas da área, o William, o Jackson Tiola e o Jackson Rodrigues, que trabalham com essas tecnologias. E agora nós queremos discutir a questão da segurança. É tudo muito bom, muito bem, essas redes, muito sucesso, mas tem a questão da super exposição e problemas diversos, que a gente tem pouco tempo aqui, mas vou pedir aos nossos convidados para citar alguns casos. O Jackson tem até um artigo aí, né Jackson? A gente tem um artigo aqui, que é recente, sobre segurança nas redes sociais, e ele cita uma listagem de recomendações que devem ser seguidas para poder participar das redes sociais, mas de uma maneira segura. Por exemplo, um deles aqui fala que menos é mais. Ou seja, não quer dizer que você, tudo que você postar, às vezes você está lá, posta foto do seu carro, foto da sua casa, tudo que você postar, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero mostrar a minha vida inteira. Então isso meio que você está se expondo de maneira que talvez não é necessário. Você pode ali postar uma foto que você foi em um evento, algo que não comprometa também essa segurança. Então tem gente que posta foto da casa, ou seja, se o cara estiver mal intencionado, ele vai lá, consegue ver lá como é a segurança da casa da pessoa, o carro que ela usa, tem gente que posta foto com o carro, com placa. Então tem um monte de detalhes que você se expondo ali, gerando essas informações, você acaba ficando inseguro. Se tiver pessoas como tem, mal intencionadas, elas vão usar aquelas informações para poder praticar um crime, que é o foco aqui no caso. O Willian pode falar mais. Eu vou fazer uma analogia ao mundo real. Vamos supor que o Jacques trabalhou a vida inteira e conseguiu comprar um Camaro. Eu duvido que ele vai pegar essa foto do Camaro e vai andar na rua, falando aqui, olha aqui o carro que eu comprei, olha o carro novo que eu comprei, foi o som de uma vida, gastei X mil reais nesse carro. Não vai mostrar, vai mostrar para os amigos dele. Na rede social tem muita gente que pega essa foto da sua casa, do seu carro, dos seus filhos, de parentes, de festas, e coloca, e graças a Deus hoje existe um recurso, por exemplo, no Orkut você restringir essas fotos aos seus amigos. Quando você abre isso para todo mundo, você abre realmente para qualquer pessoa, bem ou mal intencionada, ter acesso a esse tipo de informação. E isso não é bom. Isso não é bom. Não sei se o Jacques queria complementar. Bom, e além disso tudo, a gente tem a parte também de, além de expor, a pessoa às vezes acaba sendo até chata também, expondo demais todas as coisas e colocando várias mensagens para as pessoas e assim por diante. E tem casos que as pessoas às vezes por primeira brincadeira também, pegam lá, por exemplo, a foto da pessoa, jogam lá no Photoshop da vida, começam a trabalhar com aquela imagem, fazem uma brincadeira e jogam aquela brincadeira, às vezes até na internet de volta, naquela rede social de volta. E isso às vezes foi uma brincadeira dele, uma forma bem vista por ele, mas fora daquilo ali não vai ser tão bem visto. Então, quer dizer, a gente tem as formas também de brincadeiras relacionadas a essas exposições assim que não são legais, que podem ser feitas também e podem acabar gerando depois até processos quanto a pessoa por exposição indevida e outras informações a respeito. Linkando com isso aí, um outro tema, fala também disso, que seus amigos virtuais nem sempre são seus amigos reais, ou seja, as pessoas que estão conectadas a você ali nem sempre querem seu bem, ou seja, nem sempre estão lá, estão esperando uma brecha lá para você dar uma brecha para ele poder entrar e atacar, fazer um crime ou mesmo te denegrir. Então, todo mundo que está conectado a você na rede social, nem sempre é realmente seu amigo. Então, isso é, a pessoa tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode estar ali meio que vigiando, para ter uma brecha e poder entrar, alguma coisa aí. Agora, eu queria, William, então, que você falasse, por exemplo, a questão legal, qual a questão legal e algum caso, que você já, nas suas investigações criminais, cibernéticas... Eu vou dar um exemplo desse que ele falou, quem não é seu amigo, numa outra oportunidade, eu acredito ter mais tempo para falar, por exemplo, sobre os achados legais, do que preceitou a Constituição, o Código Penal e o Código Civil a respeito disso. Mas eu tenho por hábito, acho que todo bom pai monitora seus filhos, o que fazem? E se a minha filha, por exemplo, tem um Orkut real dela e um fake, que é para ela descobrir algumas coisas das amiguinhas dela, você imagina uma pessoa que... E eu tentei dar uma boa educação para ela, se eu conseguir, Deus é quem vai mostrar no futuro. Mas e as pessoas que não têm essa boa índole? O camarada, às vezes, tem um Orkut, ou um perfil de Orkut que é o dele real, e uns três ou quatro, cinco, que as pessoas chamam de Orkut fake. E aí, quem é essa pessoa? Com quem eu estou teclando? Tem uma chargezinha que a gente usou num treinamento uma vez na Academia de Polícia, que é uma criança mostrando para a mãe, um slide, a criança mostrando para a mãe assim, mãe, olha aqui meu novo amiguinho virtual, ele disse que é bacana, que um dia vai conhecer a gente. No outro, a charge está dois presos dentro de uma cela com o notebook ligado, dizendo, olha, conseguimos mais uma vítima. Você não sabe quem está do outro lado da tela. A não ser que você tenha uma webcam, ou seja, uma conversativa, você não sabe quem está do outro lado da tela. Então, isso é muito perigoso. Continuando aqui com alguns outros temas aqui, tem aqui um tema que é interessante, que é se beber no tweet. Ou seja, às vezes a pessoa está na rede social, mas se ela não estiver preparada para poder, se ela estiver, por exemplo, alcoolizada ou drogada, ela pode acabar acabando com a reputação que ela demorou anos para criar ali. Você tem lá um perfil profissional, você chega lá, tem casos que a gente já viu na internet, tem pessoa que fala mal da empresa, que trabalha, o cara está bêbado, vai lá, chega e fala mal da empresa, fala mal do patrão, xinga. Então, ou seja, se a pessoa estiver no estado fora do normal, a rede social pode virar uma arma para denigrir, acabar com a reputação da própria pessoa. E também é bom lembrar aí da parte do modo de escrita e o modo de leitura. Como assim? A gente tem uma forma de falar que a gente pode falar a mesma coisa de várias formas diferentes. Você é um louco? Você é um louco? Você é um louco. Então, é totalmente diferente. Então, às vezes o tipo de brincadeira da pessoa, ela escreve uma forma de brincadeira com outra pessoa, só que a pessoa está num momento, por exemplo, nervosa, acabou de discutir. Então, a forma que ele leu já é uma forma totalmente nervosa, já levou a mal aquilo ali. e pode gerar vários conflitos e problemas gerados, principalmente por essa forma de leitura que a gente tem aí. Agora, eu queria perguntar, William, que me diz, então, rapidamente, nós só temos dois minutos, que me diz, então, que o usuário, o nosso telespectador, que usa as redes sociais, poderia tomar? Usar filtro, cuidado com o perfil? O que você sugere? Rede social tem o seu cunho de cumprir o papel social de conexão entre pessoas, entre amigos. Quando você quer conhecer uma nova pessoa, você não mostra seu cartão de crédito, você não mostra o cargo que você tem, você tenta se apresentar o que você, de fato, é. A minha recomendação é que, nas redes sociais, se faça da mesma forma, tirando o LinkedIn, que é uma rede profissional, e quanto mais informações profissionais você colocar, melhor. Na rede social, eu sugiro que você continue, se quiser, colocando a foto do aniversário do seu filho, a foto do aniversário de casamento, mas disponível aos seus amigos, disponível para todo mundo, só o que você julgar, que você faria no mundo real. se você colocaria uma foto, se essa foto você mostraria para um estranho, então você deixa disponível. Se não mostraria, também não disponibilize lá. É uma forma de você preservar, não só você, mas a tua família e os teus amigos, porque como é uma rede social, se eu me exponho e um dos dois Jackson está na minha rede, eu os exponho também. Então, se eu tiver essa preocupação, eu começo a ter menos problemas de segurança no ambiente das redes sociais. Não sei se algum que ele complementa. É, igual o que o Luiz está falando, a questão é se você tentar manter uma coerência para poder não sair fora do que realmente você é na vida real. Então, na questão de se expor demais, você tem que manter uma coerência realmente do que você é e manter isso no ambiente virtual, porque às vezes, tem pessoas que se transformam em outro personagem, acaba que, por exemplo, a pessoa é uma coisa na vida real, com contato com as pessoas e lá no virtual ela age de outra maneira, isso pode atrapalhar e gerar confusão até mesmo das pessoas que se relacionam com ela, ou seja, a pessoa tem um comportamento aqui, na internet é outro comportamento, então acaba que manter a coerência dentro do que você está acostumado a viver no mundo real, então você quer ver aquilo para a internet. Dá tempo de citar um caso rápido? Pode, pode. Quanto a comprometimento, sem citar nomes, mas preservando as identidades, você sabe que a gente dirige uma empresa de crime digital, de investigação de crimes digitais e um cidadão certa vez postou algumas fotos no Orkut e um ex-aluno mandou um link lá para a empresa e a gerente nossa encaminhou para mim e falou, professor, o senhor precisa ver isso. O cara botou no Orkut fotos de um, não sei se era um carro com um prisma ou um carro assim preto, com diversas plotagens da nossa empresa dizendo assim, nas legendas das fotos, viatura oficial adquirida com recursos federais para apoio às investigações no Estado. e eu falei, Cristo Jesus, isso não pode ser. Ele, na melhor das intenções, tentando propagar, fazer divulgação para a gente, não sei, ele conseguiu comprometer a gente junto à Receita Federal, junto ao Ministério Público, por uma ação que talvez tenha sido até inocente, mas no afã dele dizer, olha, eu participo de um grupo, eu estudei isso, eu fiz aquilo, mas por uma ação imedida, ele gera consequência, ele foi inconsequente nessa postura dele. Então, o nosso jurídico entrou em contato, pediu ele para tirar tudo aquilo do ar, se ele quisesse dizer que comprou um carro novo, que ele vai trabalhar com investigação usando aquele carro, tudo bem, mas não diz que foi adquirido com recurso, porque não foi, foi um carro que ele comprou. E tem uma série de outros casos que a gente poderia contar, mas fica para uma outra oportunidade. Infelizmente, pessoal, nosso tempo é limitado, mas teríamos realmente vários casos, até que conversamos aqui em off, outros casos que poderíamos estar citando, mas nós vamos voltar em outra oportunidade no nosso programa e convidamos a você para estar na nossa próxima série, onde estaremos debatendo outros temas aí atuais das novas tecnologias. Agradecemos então os nossos convidados, o William Telles, o Jackson Tiolli, o Jackson Rodrigues e convidamos para estar conosco no nosso próximo programa Falando de Tecnologia. Tchau, tchau, tchau.